Chea, jogipe, coivi Em toda a pátria gáudia, ouve-se o canto ancestral Nasceu um ser imortal, pronunciando uma nova era Espalhou-se sobre a terra, formando um ciclo sem fim No que renasce de mim, o primitivo resiste E entoa um canto triste, pra dizer De onde eu vim? De onde vem esse verde esperança, a cor do meu lugar? De onde eu vim? De onde vem essa sina cigana de nunca parar Cheia, jogipe, coivi Cheia, jogipe, coivi No grito da liberdade, vai meu peito triste Ecoando pela eternidade Na dança da vida, entre a terra e o céu Tudo é um recado de Deus Quando o sol acordou, a terra um vento bom Que sobra, anunciando a nova era que começou Quando o galo nasceu Na raiz ancestral, brotou minha nação E a força da raça trouxe luz à escuridão Encontrei minha paz Encontrei minha paz Os que lutam por mim Junto aos meus iguais A minha história não tem fim De onde eu vim? De onde eu vim? Nem esse orgulho que quero ver De onde eu vim? Nem a coragem que trago o olhar Pois da terra eu vim Pra terra eu sei Que vou voltar Encontrei minha paz Encontrei minha paz Os que lutam por mim Junto aos meus iguais A minha história não tem fim De onde eu vim? De onde eu vim? Nem esse orgulho que quero ver De onde eu vim? Nem a coragem que trago o olhar Pois da terra eu vim Pra terra eu sei Que vou voltar No fim No fim Sei que vou voltar Teria ela Ó oficial Terra eu vim Dos velement angé E bem Tive Mae Tivem Tivem Então Se tem Tivem Sem